Quer saber por que eu não uso sal, azeite, alho, cebola, pimenta em cima da minha comida? A perspectiva de um nutricionista que vive há 14 anos sem esse tipo de condimentos e temperos? Então, fica aí para saber mais. Chegou agora no canal? Começa se inscrevendo no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha e dá um like. Seja se você gostou do vídeo ou se você não gostou do vídeo, se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, comenta aqui embaixo, assim você vai estar ajudando o canal. Faça-nos comendo grãos com o maior prazer e primatas antropóides, ou seja, a nossa linhagem, os animais compartilham 99% do nosso material genético comendo frutas e vegetais com prazer. Primeiro de tudo é, banana não faz você exalar cheiro, nem caqui, nem figo, melancia. E, segundo, eu consigo facilmente fazer uma refeição desses alimentos sem precisar temperá-los, adulterá-los. Se você precisa realmente adulterar e temperar o seu alimento, você não gosta do alimento, você gosta do tempero e mostra que seu paladar já foi pervertido. E, seu cérebro não consegue proteger o que entra pra dentro de você, porque o nosso único contato com o mundo externo não é através da nossa pele. A nossa pele é realmente muito revestida, é através do nosso sistema gastrointestinal. Nosso cérebro, ele permite o que deve ser incorporado a nós ou não, ou seja, ele analisa textura, sabor, odor, aparência. Ele analisa vários fatores pra verificar se aquele alimento deve ser realmente incorporado às suas células, ao seu corpo, virar mais você. Então, é um processo de seleção muito delicado. E, quando nós pervertemos o alimento através do cozimento, através dos temperos, nós não permitimos, nós ultrapassamos esses mecanismos de proteção do nosso cérebro e conseguimos colocar coisas dentro de nós que não seriam tão nutritivas ou que seriam mais tóxicas. O próprio gosto amargo, na nossa língua, é visto na atualidade um mecanismo de autoproteção contra toxinas. Então, ele literalmente está se protegendo. E, quando nós temperamos demasiadamente o alimento, nós burlamos isso. Caqui, banana, figo, melancia, não precisam ser temperados? É quase que um insulto ao criador falar eu consigo melhorar o alimento perfeito que você está fornecendo, queimando ele e temperando ele. E, assim, obviamente, iniciando um processo patológico de falta de percepção do que nos nutre e do que nos faz mal. E, higienistas já falavam que esses temperos, condimentos, literalmente irritam a mucosa gastrointestinal, prejudicando o processo digestivo, prejudicando a absorção dos nutrientes. E, nós não temos dados clínicos para embasar isso. E eles sugeriam isso há 200 anos atrás. Mas as perspectivas clínicas de muita experiência alimentando pacientes doentes me faz realmente acreditar e me faz ver até em mim mesmo que minha digestão, meu processo nutricional é otimizado quando eu evito esses temperos, condimentos, sal e, por último, penúltimo e por último, azeite e vinagre. Vinagre é ácido acético diluído em 16 partes. Ou seja, num laboratório aparece com aqueles dois ossos e uma caveirinha em cima o ácido acético. porque é ácido demais, é tóxico, é venenoso. Só que quando extremamente diluído, é vendido como vinagre. Sim, temos benefícios cientificamente comprovados. Sim, pode tornar o alimento um pouco mais gostoso. É um material até mesmo corrosivo, quando extremamente concentrado, como o ácido acético. Por que nós jogaríamos por cima dos nossos alimentos? Ninguém quer comer banana estragada, ou seja, banana extremamente fermentada, maçã extremamente fermentada. Por que nós consumiríamos o subproduto disso? Eu sou contra vinagre, principalmente os industrializados, como o vinagre industrializado vindo no plástico. Você pode ver lá inúmeros nomes de conservantes, que são petroquíricos. Quando é um vinagre de maçã, acho muito mais tolerável em pequenas quantidades por um uso culinário, mas ainda assim acho que deve ser minimizado. E sobre o azeite? Tem vídeo aqui no canal sobre o azeite. Tem um vídeo de 5 alimentos que eu não consumo, também explicando mais sobre a minha perspectiva sobre o azeite. Acho que é gordura enlatada, engarrafada e oxidada. Quando nós pensamos em gordura em garrafa, quando nós pensamos em gordura, nós temos que pensar nas oleaginosas, nas frutas gordurosas. Ou seja, pensar na azeitona ao invés do seu subproduto refinado, o azeite. Pensar no abacate ao invés do óleo de abacate. Pensar na linhaça, que vem com proteína, gordura, carboidrato, micronutrientes, fitonutrientes, fibra, água. Quando você refina, você joga fora muitos nutrientes ou oxida vários deles e causa uma perda. E ainda assim tem um alimento extremamente concentrado, que não vai ligar devidamente os mecanismos de saciedade e indicar para o seu organismo quando você consumiu o suficiente. Então, azeite, vinagre, sal, alho, cebola, pimenta, podem temperar nossos alimentos, podem dar sabor a eles, mas não farão tão bem ao seu organismo perante a minha perspectiva empírica. E alguns dados clínicos em relação ao azeite, como disfunção endotelial, excesso de calorias, etc. Mas, é minha opinião pessoal. Tem algumas coisas que não tem como ter opinião como nutricionista, porque nem ciência temos ainda para embasar. Mas, eu acho que o mais lógico, o mais racional... Mas, nem tudo nós temos ciência para embasar no presente momento. Muitas das coisas, realmente, falta investimento. Porque, quem vai ganhar falando mal de um alimento natural? As pesquisas, muitas, são financiadas pela indústria farmacêutica. A fundação do Kiwi quer verificar os benefícios do Kiwi e paga uma pesquisa para falar bem do Kiwi. Então, é muito relativo ter pesquisa ou não sobre um assunto. O que eu acho que, sim, sempre temos que tentar imitar o mais natural possível. Verificar os hábitos dos primórdios, os hábitos dos nossos antepassados, para verificar o que é mais lógico, mais racional. E, também, ao testar em nós mesmos, ficar um dia sem sal, sem azeite, sem alho, sem cebola, sem temperos, você pode ir vendo como você se sente comparado a quando você usa eles e analisar por si próprio, também, se você quer ou não ter esses tipos de temperos e condimentos na sua dieta. Espero ter ajudado sua compreensão e sua dieta e sua saúde com esse vídeo. Eu estou extremamente motivado. Acabei de sair de um jejum de 23 dias à base de água. Tem, acho que, 16 dias, mais ou menos, que eu saí. E estou gravando vários vídeos para te educar sobre a minha perspectiva, até mesmo empírica, clínica, sobre o assunto de saúde como um todo. Então, se você está gostando dos vídeos no canal, se você quer saber mais sobre o meu jejum, corre nos últimos vídeos. Aqui tem vários vídeos mostrando diferentes perspectivas sobre saúde, diferentes tópicos. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. É gratuito não só se inscrever no canal, como comentar, compartilhar e dar um like. Assim, é sua forma de agradecer o canal, de ajudar a gente e de ajudar, talvez, outras pessoas. Se você acha que o conteúdo foi relevante, você vai estar auxiliando o YouTube a mostrar esse conteúdo para outras pessoas e, assim, te beneficiando, que ele vai te mostrar mais, e beneficiando as outras pessoas, que informação sobre saúde, sobre nutrição, como prevenir, reverter doenças, como ter uma maior qualidade de vida, deve ser um bem de todos, um bem levado às massas. E essa é a minha meta com o Saúde Frugal. Meu sonho é de ajudar a todos de forma gratuita. Então, crescendo o canal, cada vez mais eu posso me dedicar a ele e ajudar mais pessoas a entender a ciência da saúde, o higienismo, que foi o que salvou minha vida e espero que também salve e mude a sua para sempre. Então, se você acha que eu tenho como te ajudar como nutricionista clínico, fica ligado na vinheta para ver mais sobre os nossos sete livros já publicados, meu atendimento nutricional online durante essa pandemia até final de fevereiro, os nossos cursos online, os dois cursos de transição ao crudivorismo ou de transição para o veganismo e também nossos retiros, sempre em janeiro e julho, aqui no Espaço Saúde Frugal, em Saquarima, aprendendo comigo como mudar sua vida por completo. Muita saúde frugal e uma vida mais em harmonia com as leis da natureza, comendo os alimentos direto da árvore, ao invés de temperá-los, processá-los, industrializá-los, cozinhá-los e assim não ter a saúde otimizada que você deveria ter, que é seu direito de nascença. Até a próxima! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.